Fala galera, aqui mais uma noite no canal aqui do Pinguim E bom, aqui vamos jogar um pouquinho de bola aqui, que nada pra fazer Não esquece, deixa o like É, deixa o like E compartilhar, compartilhar por seus amigos, sem falar direito, meu amigo que fala E se inscreve Compartilhar Compartilhar É, compartilhar o vídeo por seus amigos E se inscreve no canal, e é, bora lá começar Então, para Vai Tchau 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 Boa noite. Fira! Vezes! Fique! 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 Ok, ok? Fique! Réconca. E aí E aí E aí E aí O mensagem novo A gravação Desculpa aí Que mesmo tirou o vídeo aí Vem querer tirar o vídeo Mas eles vão saber não Paulo Bora lá Tu gosta É ruim não Que mesmo Fica Ficou 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 Não tem muita coisa Estou fazendo uma lua Desvejando os rádios Desvejando os botantos Ficou com o meu coração O meu irmão derrubou o meu celular, doido! O meu irmão derrubou o meu celular, doido! Ele está gravando! Ele está gravando! Vamos lá! Quero me defender! Vamos para trás! Pega-pega-pega! Pega-pega-pega! Pega-pega! Pega-pega, roma. Deu! Pega-pega, não! Imune! Dois! Deu! Não, 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 não. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu, ganhou! Tem uma pre Ó, tô tratando de gravar sem querer, eu clico no botão aqui, hein? Bora! Bora! As pernas pra se empurrei! Pra fazer isso! Pou! Pra fazer isso! Olha! Ok! Vai pra mim! Vai! Tô olhando! Espera, deixa eu gravar! Vai! Faz! Uhul! Vai! Bora! Pra defender essa! Pega não! Nem te rebote! Aqui onde a bola foi! Se liga! Se liga! Se liga! Se liga! Se liga! Aqui eu vou chutar agora! Se liga! Eita! Pera aí, Pão! Se machucou! Lá que foi! Ufa! Adui! Bate.. Aí! Bate a onde? Aqui! Aonde? Mostra! Aqui? E mais aonde? E aqui? Aqui? Tá doendo? Ai, pera aí Quer passar gelo? Não, né? Fazer uma massagem aqui, ó Fazer uma massagem Fácil, né? Só com a mão não dá Eita, depois a gente se arruma Bora lá, continua jogando O show não pode parar Bora, vai Bicula Bicula É bota Bora, bora Espera Espera, espera É bota 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 Você viu? Ai, que? Eu vou te atingir Obrigado! Eu carrego o meu. Eu carrego o meu! Eu acho que é você conhece, muito mais. Eu vou começar a fazer daqui a pouco. Eu vou começar a fazer daqui a pouco. Eu vou começar a fazer aqui. Eu vou começar a fazer aqui. Eu vou começar a fazer aqui. E aí E aí Tem gente no E aí E aí Música Bom galera, acabou o espaço de memória pra gravar Vou terminar aqui o vídeo Escolha algumas coisas, escolha para gravar, 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 gravar Tem que fazer o que quando terminar o vídeo? Deixa o like Deixa o like aqui E compartilhar com seus amiguinhos É, se inscreve no canal Ou os adultos que assistem esse vídeo Ou o vídeo dele As vezes quando eu sumo Tá acabando, tá acabando o espaço de memória do celular Fala galera Tchau, até a próxima Vídeo Fui